Osasco dia 3 de agosto de 2014 Sou município que faço trabalhos na ordem de preservação dental Estava eu fazendo uma coleta de dados aqui na altura da saída 15 Início da concessão da rodovia Castelo Branco Para quem vem do centro e sentido interior Quando me deparei com essas placas de painéis solar Elas foram dispostas para a captação de energia Nas placas de publicidade Então a gente observa umas placas aqui no chão Que se supõe que é crime de vandalismo por subtração das placas Então vai ficar com um arquivo nessa data Sobre essa questão Que é de suma importância a gente efetivar as questões de políticas De absorção de energia da forma limpa Dentre as quais a energia solar é considerada uma das melhores Em termos de impacto ambiental E a gente percebe aí que existe aí uma parte de não aceitação Sobre esse tipo de absorção de energia Então ficam aí essas imagens disponibilizadas para a sociedade Sobre as questões ambientais que estão ocorrendo aqui As margens da rodovia do Tietê Da Castelo Branco aqui nas margens do Tietê E para que as autoridades tomem conhecimento também E a sociedade para que sejam tomadas medidas Para neutralizar essas ações criminosas Que estão fazendo aqui as margens do Tietê Arquivo então Arquivo então E aí Política Nacional de Registros Soros É o segundo dia em vigor aqui no Brasil, né? E se observa esse saco de lixo aqui, descartado de forma irregular, né? Já existe lei que condena essa prática aí Só que agora tem a lei, em inglês, que é 12.305, né? Barra 2012, não tenho certeza Vocês pesquisem aí na internet PNRS, Política Nacional de Registros Soros Já em vigor no mês de agosto de 2014, né? Então fica aí, então Mais um material para arquivo Nessa data de 3 de agosto de 2014 Rodovia Castelo Branco É início da concessão Para quem vem da marginal e sentido ao interior Con θα faci ler 1 E aí Tchau E aí E aí E aí